E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy S20 FE. A dica é sobre como você usar o recurso pasta segura aí do seu celular. Esse é um recurso bastante interessante, é um recurso de segurança e ele é nativo. Você consegue enviar arquivos, fotos, vídeos para essa área segura, chamada pasta segura. Ela não é disponível, não fica disponível em todos os modelos da Samsung, mas alguns tem e esse S20 FE ele também tem. Você consegue fazer de duas formas. Por que duas formas? Você pode clicar para cima, procurar o app Galeria. Então você tem aqui Galeria. Ao clicar em Galeria, você tem aqui várias fotos ou até vídeos. Se você clicar em Álbuns, pode ser aqui fotos ou vídeos que você tem. Então você tem algumas opções aqui. Se você clicar e segurar em cima de um vídeo, em cima de uma foto, mais de uma, não importa. Você consegue vir aqui no mais e mover para a pasta segura. Você consegue enviar por aqui. Ou ainda, você consegue clicar para cima, vir aqui no gerenciador de arquivos padrão. Meus arquivos. Posso clicar aqui em cima. E aí você acessa os seus arquivos. Sejam eles imagens, sejam eles vídeos, sejam eles aqui outros documentos. E aí você vai conseguir acessar de qualquer forma, aonde está esse arquivo. Se eu clicar em cima de um arquivo, vou no mais, mover para a pasta segura. Ou se eu clicar em cima de uma imagem, eu também consigo, através dessa imagem, clicar em cima, mais e mover para a pasta segura. Então não importa se você vai lá pela Galeria ou se você vai aqui pela parte dos meus arquivos, do gerenciador de arquivos. Vamos agora fazer alguns testes. Então eu vou pegar aqui em câmera. E aqui eu tenho algumas opções. Vou pegar alguns arquivos aqui de forma aleatória. Vou no mais. E depois vou mover para a pasta segura. Quando você faz isso, a primeira vez que você faz isso, olha o que ele mostra ali. Bem-vindo à pasta segura. Proteja seus dados e faça cópias seguras dos seus aplicativos. Beleza. Você vai aqui em concordo. Quando você clicar em concordo, ele vai pedir para que você faça login com a sua conta. A sua conta que você vinculou aí com a Samsung Account ou a conta que você fez. Eu tenho um e-mail aqui que é da Google. É da Gmail. E eu vinculei ele à minha conta da Samsung Account. Então eu tenho que colocar essa senha nesse momento. Depois de colocar a senha correta, ele vai aparecer aqui, olha, criando a pasta segura. Adicione arquivos facilmente. Mantenha seus arquivos seguros. Aí ele vai trazer aqui várias informações para vocês. Beleza. Depois que ele chegar nessa tela, ele vai dizer que os itens foram movidos para a pasta segura e eles já somem daqui. Beleza. Isso é bom você lembrar disso. Agora eu vou clicar para trás. Para trás de novo. Vou agora em Downloads. Verifico aqui, olha, arquivos que tem um arquivo em Downloads. Posso clicar aqui em cima de um. Posso clicar em cima de outro. Aquele lá foi imagens. Agora aqui, olha, são arquivos. Vou clicar no Mais e vou mover para a pasta segura. Então ele está movendo esses arquivos, olha, movendo itens para a pasta segura. Já moveu também. Vamos procurar aqui Vídeos. Temos aqui um vídeo, olha, vou clicar em cima dele. Mais e mover para a pasta segura. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, a nossa playlist com vários outros vídeos que já foram gravados do smartphone Galaxy S20 FE e você pode gostar de assistir. Ainda não é inscrito no nosso canal? Faça sua inscrição agora. Ative o sininho, assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias temos vídeos novos aqui no canal. Então beleza, chegou aqui nessa parte. Você está aqui na pasta segura. Ele moveu também. Então quando ele move, ele retira da pasta original e leva para essa área chamada pasta segura. Depois que você enviou os arquivos para a pasta segura, você verificou que essas partes aqui, olha, em configurações, você não tem a opção da pasta segura aqui, porque ela fica escondida. Então ela está aqui, olha, escondida. Nesse momento eu apenas enviei os arquivos para ela. Não vou conseguir acessar por ali. E aqui em galeria também não, olha. Se eu clico aqui, eu não encontro essa opção da pasta segura. Ela não está aqui. Para isso, o que você tem que fazer? Como ela é uma área segura, você tem que ter uma senha nela configurada. Se o seu já tem uma senha, que você tem aí um bloqueio de tela padrão, PIN, senha, digital, ele poderia já até ter pedido para você. No nosso caso, eu não tenho, porque eu quis fazer o passo a passo inteiro. Então você vai vir aqui, olha, em configurações. Vai procurar agora por biometria e segurança. Está aqui a opção. Aqui biometria e segurança, você vai notar que ele tem vários recursos. Um deles é aqui, olha, pasta segura. Mantenha seus aplicativos e arquivos pessoais seguros e protegidos. Aí você clica em cima dessa opção. Aí ele diz, selecione o tipo de bloqueio para proteger seus aplicativos e arquivos particulares. Se você esquecer como desbloquear a pasta segura, poderá restaurar o bloqueio usando o Samsung Account. Então beleza, deu aqui uma informação. Vamos usar aqui, olha, um padrão, um PIN ou uma senha. Você pode escolher qualquer um deles aqui. Eu vou deixar apenas padrão para fazer um teste com vocês. Então beleza, olha. Então vamos clicar agora, avançar. Aí ele pede para definir um padrão de pasta segura. Você vai fazer um padrão mais bem elaborado aqui. Eu só vou fazer assim, olha. Vou clicar e vou descer. Aí ele vai salvar. Vamos clicar aqui de novo. Desenha o padrão novamente. Vou clicar para frente e vou descer. E vou confirmar. Pronto. Aí ele diz ali, olha, um tipo de bloqueio de tela é um padrão. Tornar o padrão visível. Bloqueio automático de pasta segura. Bloquear automaticamente quando a tela foi desligada. Notificações e dados. Exibir na tela de apps. Aqui aplicativos. Gerenciar contas, backup e restauração. Mais configurações e sobre a pasta segura. Exibir ícones na tela de apps. Beleza. Posso clicar e sair dessa janela. Depois que você fez esse procedimento, você vai notar que aqui na gaveta de aplicativos tem o app pasta segura. Você vai clicar aqui para cima e vai rolar. Procurar ele aqui. Não está nessa parte. Posso rolar para o outro lado da gaveta. Está aqui o pasta segura. Então, ele criou um aplicativo aqui de acesso rápido na sua tela inicial. Aqui na sua gaveta de aplicativos. Em outros smartphones, se você está vendo esse vídeo, mas não tem o S20 FE, mas tem um Samsung que tem um recurso, ele até aparece em outras áreas. Como, por exemplo, aqui na galeria. Quando você vem aqui, nessa parte, aparece pasta segura. Em outras áreas. No S20 FE, não. Então, ele cria um outro aqui. Um arquivinho aqui que você pode acessar. Então, você vem e clica em pasta segura. Quando você clicar em pasta segura, olha o que ele vai mostrar para vocês. Pasta segura. Tem a galeria, o calendário, contatos, câmera, internet, meus arquivos. Você tem aqui algumas opções. Se eu clicar em galeria, ele vai mostrar as imagens. Essas imagens que foram colocadas aqui na pasta segura. Beleza. Então, está aqui esses arquivos. Se eu clicar aqui de novo, eu vou aqui em câmera. Aí, eu posso tirar fotos que vai ficar aqui na minha área segura. Temos aqui também a opção, meus arquivos. Aqui, meus arquivos. Ele criou um dos meus arquivos dentro da pasta segura. Tem algumas imagens que estão aqui dentro. Tem os vídeos que estão aqui dentro. Áudio não tem. Aqui em downloads, dois arquivos que estão aqui dentro. Então, ele cria esses aplicativos aqui para dentro dessa pasta segura. Então, tem um aplicativo, galeria, calendário. Eu posso deixar eles aqui. Posso também remover um item daqui de dentro. Então, eu não quero que ele fique na pasta segura. Eu posso também tirar ele aqui. Bloquear e sair, adicionar arquivos, personalizar ou configurações. Tenho essas opções aqui também. Se eu clicar aqui nessa aqui, bloquear e sair. Pasta segura foi bloqueada. Clico em cima dela. Olha o que aconteceu. Agora, ele vai pedir para que eu coloque a senha. Senão, eu não tenho acesso a esses arquivos. Se eu fizer errado, ele diz que está incorreto. Se eu fizer certo, ele deixa eu acessar normalmente. Então, agora ele deixou eu acessar esse recurso normalmente. E agora sim, eu tenho acesso aos arquivos que eu coloquei dentro dessa pasta segura. Arquivos e aplicativos. Beleza? Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima.